E aí galera, aqui é o Bicindo para vocês pelo plugin bem maneirinho galera, aqui é o Custom Detch Holograms O que seria ele? Ele é dependente do hologram display galera, aqui é aquele sistema de hologram que você pode colocar o texto e tudo mais Essa aqui vai aparecer a mensagem de morte, quem te matou, ele é completamente customizável, vai aparecer até a cabeça do player, vou mostrar para vocês como funciona Então vamos lá então, primeiro ele tem o sistema de, nas configurações dele, o de membro, holograma 1, 2, 3, o fan holograma que é o divertido que você pode colocar As mensagens, as cores, é tudo customizável, você pode modificar dependendo do seu server, eu vou aqui, vou matar ele Também tem como colocar, vai, eu matei o cara com uma espada de diamante, você pode colocar no holograma, matei cara de pedra, também você pode colocar assim Eu configurei de um jeito que eu acho que ficou maneiro, vou matar ele aqui, olha como que está, está vendo? Absinto J, aqui é a cabecinha, que é o meu player, matou, aqui é a cabeça do tester, eu não sabia nem que o teste tinha skin, mas aí tem, está vendo? E aqui embaixo a cor, está vendo? É o nome do tester, você pode configurar assim, ou depende, no espigot dele mostra inteirinho tudo que tem nele completinho Eu coloquei desse jeito que eu achei top, eu vou dar respawn aqui, para vocês verem melhorzinho, eu vou subir um andar Deixa eu ficar aqui, nessa parte aqui, acho que está de boa, aqui, está vendo? É, na verdade ele desceu, esse viadão, mas dá para vocês verem, está vendo? Aqui, tester, tester, abscidota, matou, essas mensagens, olha que da hora Também tem como você colocar o tempo, eu coloquei, eu coloquei, acho que, sim, 15 segundos, 10 segundos, aí depois some, imagina colocar isso no server PVP, cara, fica muito top Galera, esse é o plugin, se gostou, seu joinha, seu favorito, se inscreve no caso, se esqueça, curte a fanpage, sempre tudo para acompanhar todos os vídeos, são 13h por dia A meia-dia e meia tem server, 6h30 plugin, 3h30 da tarde, uma série muito louca, e falou galera